O inimigo garço, até sempre Fica assim então A partir desse tchau Foi mal, vou cortar, relaxa É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais o motivo desse Não quero mais papo, não quero notícia Parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve toca a ferida Já tô me vendo bêbado de estalqueando pelo bebê o falso Te imaginando bêbada, tirando a roupa pra outro no quarto Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou e eu já tô um bagaço É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado Fica assim então A partir desse tchau Foi mal, vou cortar, relaxa É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais o motivo desse sorrisão Não quero mais papo, não quero notícia Parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve toca a ferida Já tô me vendo bêbado de estalqueando pelo bebê o falso Te imaginando bêbada, tirando a roupa pra outro no quarto Pensei se já saiu, se beijou, se entregou e eu já tô um bagaço É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado Tô indo embora Na mar, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudade Eu vou sentir saudade, mas tu não me devo escutar Faz tempo que a gente não se troca Eu não casei contigo pra dormir de coça Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é duro No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus caixões A gente se entende pelado Pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é duro No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus caixões A gente se entende pelado Pelado, pelado, pelado Faz tempo que a gente não se troca Eu não casei contigo pra dormir de coça Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é duro No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus caixões A gente se entende pelado Pelado, pelado Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo Pelado, me fala aí se vale a pena Pra gente se beijar agora Eu vou ser só um esquema Ou eu vou ser só um esquema E cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo Mas minha vontade só tá perdendo E medo Me fala aí se vale a pena Pra gente se beijar agora Eu vou ser só um esquema E cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Pra gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Ou eu vou ser só um esquema E cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Na cabeça e os pés Na cabeça e os pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir Não sei mentir pra conquistar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você Só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Como eu te amo Te amo demais Te amo, te amo Eu sei que eu te amo demais Às noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Entendimento Em nome do encomendador Produções O número de contato é 75992317275 Vê comigo Tanto tempo longe Tanto tempo sem se ver Eu sei Faz doer Tantas noites longas Sem carinho e sem prazer Sem carinho e sem prazer Eu sei Faz doer Mas não fique triste amor Eu logo vou voltar E todo meu coração Te entregar A distância A distância não irá Nossas vidas se fará Pois você me quer Eu te quero também Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor Esse amor Já criou Raiz Você que viaja Com o coração Querendo mais De você Levo Levo na bagagem Os momentos Os momentos Sinto sempre Eu E você Eu te quero Eu te quero também Eu te quero também Não importa onde eu estiver Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Nada vai destruir Esse amor Que já criou Raiz Nossas vidas Nossas vidas se fará Pois você me quer Eu te quero também Eu te quero também Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor Que já criou Raiz Esse amor Que já criou Raiz Até sem beber Você sofre Bico de Castro Espero que não esteja te atrapalhando Você deve estar jantando com Deus Tocando ideia com o anjo Ou deitada em um travesseiro de algodão Daqueles que a gente vê pela janela do agulhão Amor, tá aí? Desculpa que tá fraco o sinal da oração Será que é pecado eu amar de novo? Ou será que essa chuva é água do teu choro? Tira essa culpa de mim, manda um sinal daí Me diz que quer me ver feliz Não é que acabou, amor, que eu sinto por você É que eu preciso viver Calma, a gente ainda vai se ver Nosso pra sempre vai acontecer Amor, tá aí? Desculpa que tá fraco o sinal da oração Será que é pecado eu amar de novo? Será que essa chuva é água do teu choro? Tira essa culpa de mim, manda um sinal Manda um sinal daí Diz que quer me ver feliz Será que é pecado eu amar de novo? Será que essa chuva é água do teu choro? Tira essa culpa de mim, manda um sinal Tem que ver novos itu Encontra aí Diz que quer me ver feliz Não é que acabou, amor Que eu sinto por você É que eu preciso viver Calma, a gente ainda vai se ver Nosso pra sempre vai acontecer Não dá mais De tanto amor Perdi o orgulho e resolvi Dizer que não te esqueci É sempre assim O amor chega e domina as nossas reações Confunde as decisões E pra voltar É começar Tem que ser de verdade Não dá pra ser metade Como a gente vê Me beija e me abraça Diz que é verdade Que nunca mais vai me deixar Aceito os seus efeitos Dos meus a gente dá um jeito O resto pra mim tanto faz Me beija e me abraça Diz que é verdade Que nunca mais vai me deixar Aceito os seus efeitos Dos meus a gente dá um jeito O resto pra mim tanto faz Agora eu não te largo mais Agora eu não te largo mais Não dá mais De tanto amor De tanto amor Perdi o orgulho e resolvi Dizer que não te esqueci É sempre assim O amor chega e domina as nossas reações Confunde as decisões E pra voltar Recomeçar Recomeçar Tem que ser de verdade Não dá pra ser metade Como a gente fez Me beija e me abraça Diz que é verdade Que nunca mais vai me deixar Aceito os seus efeitos Dos meus a gente dá um jeito O resto pra mim tanto faz Me beija e me abraça Diz que é verdade Que nunca mais vai me deixar Aceito os seus efeitos Dos meus a gente dá um jeito O resto pra mim tanto faz Agora eu não te largo mais Agora eu não te largo mais Agora eu não te largo mais Alô vizinho O comendador chegou Vem com o de Castro Faz uma semana Nessa situação Meu vizinho parece Não ter coração E fica magoando A minha ferida Sei que o Zé Ruela Tá sofrendo de amor Quando aumentar o volume Eu também sinto a dor Por favor desliga esse modão agora Já que você me fez lembrar Vamos sempre agar Então aumenta o som vizinho Eu não vou te deixar sofrer sozinho Separa uma caixa de litrão Ae A noite começou agora Então aumenta o som vizinho Eu não vou te deixar sofrer sozinho Até o prédio todo acordou Me peça pra baixar Mas não desliga o contador Faz uma semana Essa situação Meu vizinho parece Não ter coração E fica magoando A minha ferida Eu sei que o Zé Ruela Tá sofrendo de amor Quando aumentou o volume Eu também sinto a dor Por favor desliga esse modão agora Já que você me fez lembrar Já que você me fez lembrar Vamos sempre agar Então aumenta o som vizinho Eu não vou te deixar sofrer sozinho Separa uma caixa de litrão Ae Que a noite começou agora Então aumenta o som vizinho Eu não vou te deixar sofrer sozinho Até o prédio todo acordou Me peça pra baixar Mas não desliga o contador Então aumenta o som vizinho Eu não vou te deixar sofrer sozinho Separa uma caixa de litrão Ae Que a noite começou agora Então aumenta o som vizinho Eu não vou te deixar sofrer sozinho Até o prédio todo acordou Me peça pra baixar Mas não desliga o contador Até sem beber Você sofre William de Castro Vou Sem me dar satisfação Sem dizer sim, sem dizer não Só vou Minha maior decepção Minha decepção foi planejar uma vida com você E quem diria que o amor da minha vida ia fazer tanto eu sofrer Chorar Chorar Como adivinha que por trás de tantos planos tinha uma pessoa errada Eu inventei você No aperto do abraço até no beijo que cabe em mim Vi minha prioridade me deixando sempre pra depois E eu te amei a mais pra não deixar faltar amor pros tuos E mesmo assim você se for Mesmo assim você se for Eu inventei você No aperto do abraço até no beijo que cabe em mim No aperto do abraço até no beijo que cabe em mim No aperto do abraço até no beijo que cabe em mim Vim minha prioridade me deixando sempre pra depois E eu te amei a mais pra não deixar faltar amor pros tuos Quem diria que o amor da minha vida ia fazer tanto eu sofrer Chorar 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 Como adivinha que por trás de tantos planos tinha uma pessoa errada Eu inventei você No aperto do abraço até no beijo que cabe em mim Vi minha prioridade me deixando sempre pra depois E eu te amei a mais pra não deixar faltar amor pros tuos Mesmo assim você se for Mesmo assim você se for Eu inventei você No aperto do abraço até no beijo que cabe em mim Vi minha prioridade me deixando sempre pra depois E eu te amei a mais pra não deixar faltar amor pros tuos Mesmo assim você se for Mesmo assim você se for Mesmo assim você se for Foi Sem me dar satisfação Sem dizer sim, sem dizer não Um som Célula tocando é um erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o pé de meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não é Se teu beijão faz gostoso do planeta até Se na cama cê não faz amor Você é a bela, amor, do índio, já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Alô meu parceiro, João Lefúrgues Vem com o comedador Célula tocando é um erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o pé de meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não é Se teu beijão faz gostoso do planeta até Se na cama cê não faz amor Você é a bela, amor, do índio, já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo A luz amarela do quarto em que a gente dormiu Por dois anos e os dias me fez É lembrar que eu sabia de fato Que era ser feliz Desise ou vontade própria Eu tranquei a porta E abri a janela, voei Tá bem longe da felicidade E aí que eu caí As coisas sonhiam tão bem entre nós Mas na tarde hoje pica uma traição Errei, admito que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas lá de fora Já que insiste que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que desonrei nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vem à tona Eu aceito o seu não Traição não tem perdão Traição não tem perdão As coisas são e eu também entre nós Mas na tarde hoje pica uma traição Mas na tarde hoje pica uma traição Errei, admito que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas lá de fora Já que insiste que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que desonrei nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vem à tona Eu aceito o seu não Traição não tem perdão Uma hora as coisas vem à tona Eu aceito o teu não Traição não tem perdão Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo no espelho No teu travesseiro Sonho, pesadelo E quando aguardar eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Dá vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar insiste em dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor Um filme de amor Seja onde for Eu tô aí A gente não se fala mais de um mês Você vai ver E o tempo não tem perdão Nada, 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 nada Eu tô aí Eu tô aí Eu sou um espelho O meu cobertor Eu tô no meu cobertor Que tal Eu tô aí Eu tô no meu cobertor Eu tô no meu cobertor Eu tô no meu cobertor O meu cobertor Eu tô no 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 meu cobertor Por quê? Eu tô no meu cobertor Eu tô no meu cobertor Mas quero Eu tô no meu cobertor Eu tô no meu cobertor Eu tô no meu cobertor E o meu cobertor Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente Porque, porque eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você, porque eu gosto é de problema Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você, porque eu gosto é de problema Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você, porque eu gosto é de problema Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você, porque eu gosto é de problema Se não for pra dar treta, minha boca nem beija Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você, porque eu gosto é de problema Se não for pra dar treta, minha boca nem beija Se não for pra dar treta, minha boca nem beija Se não for pra treta, minha boca nem beija Eu já sei qual quer dar Eu quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu peito quer morar E nas curvas do teu corpo E batir a contramão Tá de frente com o seu peito Isso é o seu coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez crer Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Em nome de João de Furão Comendador Produções Ir nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Tá de frente com o seu peito Tá de frente com o seu peito S.O.S. Coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez crer Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Conheci o amor Conheci o amor Só de te olhar Conheci o amor Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez crer Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Toda noite eu durmo olhando Toda noite eu durmo olhando as suas fotos Sei que às vezes a distância nos percebe E coloca em você E coloca em pecilhos E coloca em pecilhos Sua cor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a tua foto Num papel de parente do meu celular Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Não precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil Separar Como a água do mar Sei que às vezes a distância nos percebe E coloca em pecilhos E coloca em pecilhos E coloca em pecilhos Vamor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível Na verdade é combustível Toda noite eu durmo olhando a tua foto Num papel de parente do meu celular Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz Enquanto isso acontecer Não precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de ser parada E o que era distante vai ser Tão difícil de ser parada Como a água do mar O que era distante vai ser Tá rolando o assunto que você Seu novo namorado Já tem data marcada pra viagem Numa praia vai ser seu noivado Deve ter se esquecido de mencionar E ainda te ama Que tem sentimentos que uma semana Se deitou em minha cama Da mim foi uma despedida Pra você mais uma recaída E quer saber isso vai acontecer O resto da sua vida Ele não tem culpa de você me amar Ele não sabe que esse amor não vai durar Ele é um cara bom Que ama a pessoa errada E se amasse ele não estaria deitada Em meus braços Em meus braços Deve ter se esquecido de mencionar Que ainda me ama Que tem sentimentos que uma semana Que tem sentimentos que uma semana Se deitou em minha cama Pra mim foi uma despedida Pra você mais uma recaída E quer saber isso vai acontecer O resto da sua vida Ele não tem culpa de você me amar Ele não sabe que esse amor não vai durar Ele é um cara bom Que ama a pessoa errada E se amasse ele não estaria deitada Ele não tem culpa de você me amar Ele não sabe que esse amor não vai durar Ele é um cara bom Que ama a pessoa errada E se amasse ele não estaria deitada Em meus braços Em meus braços Da rolação Isso é o Ilha de Castro O comendador Até sempre bebe-se só Senta aqui pra gente conversar Com quem está vendo com você Não sei Já faz um tempo que eu reparei Que só me diz ok Você já não espera pra comer E nem pra tomar banho com você Não liga o som Nem liga a TV Tá tudo sempre ok Nem reparou Que eu mudei Puxando o assunto Tudo por nada Fazendo tudo Pra alegrar você Se coloca agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou um tanto faz Já não fecha os olhos para me beijar Se deito do teu lado nem reclama Mas eu te amo muito pra me conformar Mas não há amor que sobrevive em paz Amor Não dá Diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Vou contar coragem pra se despedir Essa indiferença é como não amar Amor Não dá Não dá Senta aqui pra gente começar Quem está vendo com você não sei Faz um tempo que eu reparei Que só me diz ok Você já não me espera pra comer Nem pra tomar banho com você Não liga o som Nem liga a TV Tá tudo sempre ok Nem reparou Que eu mudei Puxando o assunto E tudo por nada Fazendo tudo Pra alegrar você Se coloca agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou um tanto faz Já não fecha os olhos para me beijar Se deito do teu lado nem reclama Mas eu te amo muito pra me conformar Mas não há amor que sobrevive em paz Amor Não dá Diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém Aí Se existe amor pra gente consertar Vou contar coragem pra se despedir Essa indiferença é como não amar Amor Não dá Amor Não dá Sim Fiquei com as quenga lá do cabaré Faltei com respeito com a minha mulher A tal da pinga foi me dando ar Acabei desonrando quem me esperava em casa Ela me pegou com a boca na rotina E nem abriu a boca pra falar um rio Mas a calada fez a mala e sumiu Com pele Com pele Em que buraco você se meteu Com pele Com pele Volta pra casa pelo amor de Deus Com pele Com pele Em que buraco você se meteu Com pele Com pele Volta pra casa pelo amor de Deus Volta pra casa pelo amor de Deus Com pele Se você voltar pro medo ser fiel E nunca mais eu piso naquele bordel William de Castro Até sem beber Você sobe Sim Fiquei com as quenga lá do cabaré Fiquei com as quenga lá do cabaré E nem abriu a boca pra falar um rio E nem abriu a boca pra falar um rio Mas a calada fez a mala e sumiu Oh pele Oh pele Em que buraco você se meteu Oh pele Oh pele Volta pra casa pelo amor de Deus Oh pele Oh pele Em que buraco você se meteu Oh pele Oh pele Volta pra casa pelo amor de Deus Se você voltar, prometo ser fiel E nunca mais eu piso naquele bordel E nunca mais eu piso naquele bordel Escuta meu amor, entenda de uma vez Você tem que decidir se esse caso é pra valer Se alguma vez te vi sofrer Foi loucura da paixão, foi amor na contra mão A sua estupidez já não te deixa ver Que você nasceu pra mim Que eu preciso de você Porque ninguém vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar E quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre ao te procurar A sua estupidez já não te deixa ver Que você nasceu pra mim Que eu preciso de você Porque eu preciso de você Antes de você deitar Quem será? Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre ao te procurar Esse cara que te liga Esse cara que te liga Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga quem será Diz pra ele do perigo Que ele corre ao te procurar Sabe quantas bocas eu beijei Pra sentir gosto de saudade Quantas vezes me entreguei inteiro Pra achar minha metade Até você chegar Balada, farra e bar Ocupava um lugar vazio no meu coração Você me fez sossegar Me fez cego pras outras Por causa de um ciúme O que é me devolver Pra vida louca Quem me conhece Sabe que eu não vou atrás de amor Quem me conhece Sabe não sou de pedir favor Mas pelo amor de Deus Volta Você é a pessoa certa Pra arrumar minha vida toda Quem me conhece Sabe que eu não vou atrás de amor Quem me conhece Sabe não sou de pedir favor Mas pelo amor de Deus Volta Você é a pessoa certa Pra arrumar minha vida toda Até você chegar, balada, farra e bar Ocupava o lugar vazio do meu coração Você me fez sossegar, me fez cego pras outras Por causa de um ciúme, eu quero me devolver pra vida louca Quem me conhece sabe que eu não vou atrás de amor Quem me conhece sabe, não sou de pedir favor Mas pelo amor de Deus, volta Você é a pessoa certa pra arrumar minha vida toda Quem me conhece sabe que eu não vou atrás de amor Quem me conhece sabe, não sou de pedir favor Mas pelo amor de Deus, volta Você é a pessoa certa pra arrumar minha vida toda Mas pelo amor de Deus, volta Você é a pessoa certa pra arrumar minha vida toda William de Castro, o Comendador Se o tempo fosse remédio, eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei, fiquei longe e quieto assistindo tudo isso acontecer Seu primeiro beijo em um estranho Fotos de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando E a cabeça já tá desenhando aquela cena que nem mais quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí Não te conhece nem sabe o que você gosta Tu vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga em lugar ocupado Contar pra ele que é louca por mim Do seu coração eu tenho a chave e o cadeado E eu deixei trancado Eu deixei trancado Se o tempo fosse remédio, eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei, fiquei longe e quieto assistindo tudo isso acontecer E seu primeiro beijo em um estranho Fotos de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando aquela cena que nem mais quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí Não te conhece nem sabe o que você gosta Tu vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga em lugar ocupado Contar pra ele que é louca por mim Do seu coração eu tenho a chave e o cadeado Coitado desse cara aí Não te conhece nem sabe o que você gosta Tu vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga em lugar ocupado Contar pra ele que é louca por mim Do seu coração eu tenho a chave e o cadeado E eu deixei trancado Eu deixei trancado E o que é meu tá guardado Ela não sabe se produzir Não sabe escolher a cor do batom Ela não faz ideia do que vestir Tá doida pra pôr o seu moletom Pra ficar no quarto deitada na cama Se escondendo do mundo Se escondendo do mundo e de quem te ama E fez a internet sua melhor amiga Fugindo da realidade da vida Ela não tem noção do quanto ela é linda E que quando sorri mais bonita E tá Só que ela não sabe Que pra te ver feliz Eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Coloca um vestido Coloca um vestido E o batom vermelho E experimenta Se olha no espelho Pra gente sair Coloque alguma roupa Você fica linda Usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você No sábado à noite Assistindo TV Um filme ruim E um filme barato O que importa É ficar do teu lado Do seu lado Ela não tem noção do quanto ela é linda E que quando sorri mais bonita ainda Só que ela não sabe Que pra te ver feliz Eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Coloca um vestido E o batom vermelho E experimenta Se olha no espelho Pra gente sair Coloca um vestido Coloque alguma roupa Você fica linda Usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você O sábado No sábado à noite Assistindo TV O filme ruim E um vinho barato O que importa É ficar do teu lado Se não quiser Coloca um vestido Coloca o vestido E o batom vermelho E experimenta Se olha no espelho Pra gente sair Coloque alguma roupa Você fica linda usando qualquer coisa Mas se não quiser, fico aí com você Do sábado à noite assistindo TV Um filme ruim e um filme barato O que importa é ficar do seu lado Do seu lado Ela não tem noção do quanto ela é linda Me dá o cão, ei você Pindalco pra tomar, Pindalco pra tomar, Pindalco, Pindalco, Pindalco Pindalco pra tomar, Pindalco, Pindalco Eu não sei, O que estará acontecendo, Para agir assim, Tão indiferente, Não tá nem aí pra mim, Me diz o que é errado com você Pindalco pra tomar, 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 Pindalco pra tomar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí